Eu sou a Carol Tríguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Como vocês estão? Gente, pra começar a conversa de hoje, a gente tem uma pergunta. Quando o artista está sendo artista? Quando ele está fazendo arte? Você acredita que se você estiver em cena, atuando no teatro, ou num filme, numa série, você vai sentir que você está fazendo a sua função? Que a vida está on pra você? E aí, num outro momento, você está, sei lá, vendendo sapato, e aí você está fazendo outra coisa, nada a ver com arte. Você está fazendo uma outra coisa e naquele momento parece que você não está vivendo a vida que você queria viver? Você queria estar vivendo no teatro, queria estar fazendo um job, só que aí aconteceu uma infelicidade e você está tendo que fazer uma outra coisa? A vida está off pra você? Se você respondeu sim pra essas perguntas, bom, a gente tem uma notícia pra te dar. Você não tem se experimentado como artista no mundo. Você está condicionando a sua profissão a formatos específicos, que talvez rolem e talvez não rolem. Ok, então vamos olhar pra definição de profissão no dicionário. Quando você procura profissão, a primeira definição é ação ou resultado de professar. Beleza, então a gente foi procurar o que é professar. Ação de admitir ou revelar em público. Ministrar, praticar, exercer ou ensinar. Então, você acredita em algo, é adepto de algo, convicto sobre algo, se dispõe a seguir algo e isso é professar. E profissional é quem professa algo e faz de professar esse algo o seu modo de viver. É um posicionamento perante a vida. Ou seja, ter a arte como sua profissão não é sobre formatos, é sobre professar algo, sobre um posicionamento. Tá confuso? Ok, vamos lá. Você diria que você é um ator somente no momento que você está no palco? Você diria que você não se experimenta como um artista no mundo, mas só na hora em que você está atuando, dando as falas, contracenando com outro ator num job? Quando eu estou no mundo, contracenando ou interagindo com outras pessoas em ambientes que não são teatro, set de filmagem, sala de ensaio, eu deixo de ser artista? Gente, isso é assim? Isso é possível? Eu estava assistindo uma fala da Fernanda Montenegro para uma universidade americana na semana passada, e aí a Fernanda, respondendo uma pergunta, falava sobre o artista ser um artesão, como um sapateiro, que na dedicação minuciosa ao seu ofício, a cada sapato, aperfeiçoa uma coisa, um aspecto do sapato, descobre um ponto melhor para a sola. O impressionante dessa fala da Fernanda é o nível de devoção a uma entrega cada vez mais aprimorada. E essa devoção, que gera uma artesania cada vez melhor, parte antes de uma postura. O artista, se por um lado é um artesão que precisa de prática, essa prática precisa estar sustentada numa postura de vida. E para entender postura de vida, a gente tem que entender que postura de vida não vem do nada, ela é um resultado daquilo que você quer que aconteça. Os seus objetivos, os seus interesses embasam, sustentam a postura de vida. Ela é um resultado. Ou seja, tem dois tipos de profissional. Tem a pessoa que está no mercado para viabilizar a sua própria vida, para se sustentar. E tem a pessoa que está no mercado para oferecer alguma coisa para o mundo. E o retorno daquilo que essa pessoa oferece para o mundo é o que viabiliza a sua estada no mundo. Mas a cabeça dela é maior. O compromisso com a entrega é sincero. Isso faz dela um bom profissional. Tem que ter uma coragem, uma confiança de que você tem uma habilidade, um olhar, que você pode oferecer algo para o contexto. Você tem o direito de focar na sua entrega. E isso pode estar no primeiro plano. E falando do ator, da atriz, o que você quer ver acontecer com as pessoas depois de um espetáculo ou um filme, uma manifestação sua? Você quer que no final da peça as pessoas levantem e gritem A gente precisa se juntar para fazer alguma coisa acontecer nesse mundo! Você quer ver as pessoas se abraçando? Tem uma coisa específica, um resultado que você quer atingir com as pessoas? Então, se você quer se experimentar como um artista no mundo, esse resultado vai ter que ser perseguido em todas as suas ações. O artista se coloca como um artista no mundo sempre. Ele é esse artista quando ele está no palco, ele é esse artista quando ele está tomando um café na padaria, quando ele vai trabalhar num escritório. É o mesmo artista que faz muitas atividades. Ele não fica deslumbrado com a possibilidade de ter uma plateia e fazer uma coisa onde todo mundo viva, uma coisa muito incrível, porque ele não se vê incapaz de ser viabilizador dessa coisa muito incrível num outro ambiente. Ele não está acondicionado a formatos. Ele está liberto dessas regras que colocam a arte só em lugares estabelecidos para que ela aconteça. A arte não nasce em um fazer. Ela é um propósito, um jeito de viver a vida, um jeito de olhar para os relacionamentos, um jeito de ter uma relação com a beleza. Essa cabeça que a gente tem, que eu sou um ator empregado ou desempregado, fracassado ou bem-sucedido, já é um jeito que o mundo tem pensado. O famoso sistema utilitário do qual se reclama tanto, mas cujos valores a gente reproduz, sem perceber. Você vincula a sua realização com o fazer. Eu estarei realizado se eu fizer tal coisa nesse formato. Só que aí eu paro de vincular a minha realização a ver acontecer o que eu quero que aconteça com as pessoas, mesmo que seja num outro lugar ou num outro formato que não os pré-estabelecidos. Ou seja, onde eu não posso fazer arte, afetar pessoas, curar, levar alegria, questionamentos, relacionamento? Percebe que a gente faz esquemas num formato super específico, que a gente aprendeu e topou pensar em formatos, e perde a conexão com o motivo interno do porquê começamos a fazer aquela atividade. E é isso que estamos questionando e que a gente quer reverter. A gente quer fazer um convite para que a gente se permita perseguir o que a gente quer de fato e parar de perseguir coisas com as quais eu nem me importo tanto se eu for olhar com profundidade. O fato é que você não sabe o que vai te colocar mais em contato com o que vai te trazer realização. Quando essas coisas acontecem, muitas vezes você é surpreendido por um formato que você não esperava. Um formato em que você não diria Nossa, nesse tipo de job eu estaria realizado. Eu veria acontecer com as pessoas justamente o que eu desejava. Para isso, você vai ter que se permitir ser surpreendido e abrir a sua mente para novos formatos, outros formatos. O artista tem que poder agir com liberdade. Ele não pode estar condicionado a um palco, a uma produção ou uma tela. Ele tem que poder ser artista em tudo o que ele faz. Se perceber assim, como um agente de transformação, em qualquer ambiente e em todas as suas relações. Ok? Beleza, amores? Liberte-se. Foque no que você quer ver acontecer. Com as pessoas. Tá bom? Beleza? Ah, a gente tem um recadinho. Sim. Sim. Se você ouve esse podcast, você curte esse conteúdo e tal, a gente descobriu que se você seguir o nosso perfil lá no Spotify, esse conteúdo é mais distribuído para mais pessoas. Então, se você acha que as pessoas devem ouvir esse conteúdo, se você curte, segue a gente lá no Spotify. Beleza? Ou qualquer plataforma que você estiver usando. no YouTube, como fala? Como é que o blogueiro fala? Dá um like. Isso. Compartilha. Compartilha. Dá um like. Tá bom, amores? É isso. Esse é o recadinho da semana. Um beijo. E até semana que vem. Não pode dançar. Tá tão travado. Não pode se mexer porque travou o pescoço. Não pode se mexer.